Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes, olha, chegamos nessa manhã de sábado, hoje dia 9 de setembro e eu quero desejar um bom dia a todos vocês que nos assistem nessa manhã de sábado, amanheceu uma manhã muito bonita aqui no Rio de Janeiro o estúdio da BTB Esportes é aqui no Rio de Janeiro, um sol maravilhoso hoje e nós estamos aqui pra falar de futebol ontem a seleção brasileira goleou a Bolívia por 5x1, os gols foram marcados por Rafinha, 2 de Rodrigo e 2 do Neymar que se tornou agora o artilheiro da seleção brasileira e eu vou trazer pra vocês aqui os 10 maiores artilheiros da seleção brasileira primeiro o Neymar com 79 gols, em segundo vem o Pelé com 77, o terceiro é o Ronaldo com 62 gols, o quarto colocado é o Romário com 55 o Zico na quinta colocação com 48 gols, na sexta colocação vem o Bebeto com 39, o Rivaldo 35 gols, o Jairzinho é o oitavo colocado tem 33 gols, o Ronaldinho Gaúcho é o nono colocado com 33 gols também e o Ademi é o décimo com 32 gols e por falar em gol, o camisa 9, Richarlison, que é o homem gol da seleção brasileira ele ontem quando ele foi substituído ali pelo Matheus Cunha, o atacante mostrou ali no banco de reserva um abatimento e ele saiu chorando ali por ser substituído o Richarlison, ele deu a declaração ali há um tempo atrás que ele é o 9 da seleção, que ele é o homem gol mas aqui no meio de nós torcedores aqui, não tem ainda essa total aprovação a seleção brasileira segue ainda em busca de um 9 e pra mim essa vaga tá totalmente aí aberta, disponível na ponta esquerda ali o Vinícius Júnior, tava conversando com um amigo ontem sobre isso na ponta esquerda ali o Vinícius Júnior, na ponta direita o Rodrigo, que jogou muito bem ontem e falta ali aquele 9 no meio, é mais ou menos como aconteceu no Real Madrid você vê que era o Vinícius Júnior da ponta esquerda, na ponta direita o Rodrigo e o Benzema como 9 ali no meio, que marcou muitos gols então pra mim a frente da seleção é essa daí, Vinícius de um lado, Rodrigo do outro e esse lado aí, o meio aí, a camisa 9, ainda pra mim está em aberto o Richarlison ontem tentou, chutou, lutou ali, mas a bola acabou não entrando e o jogador saiu abatido, chorou no banco e pra mim essa vaga aí pela 9, ela segue aberta o que você achou desse choro aí do Richarlison, dessa atitude do Richarlison aí, do nosso atacante? olha, o Brasil ele teve muita posse de bola e isso daí com certeza é o dedo, é a mão, né, do treinador do Fernando Diniz que gosta de jogar com a bola, o torcedor do Fluminense sabe disso, conhece muito bem o torcedor do São Paulo também, sabe a maneira que o Diniz ele joga, né ele joga ali, a bola saindo desde o goleiro ali, passa pelo zagueiro, pelo lateral tem que sair tocando ali, e por esse motivo, a qualidade que os jogadores do Brasil tem o Brasil ontem teve uma posse de bola, assim, histórica teve muita posse de bola, assim, o Brasil dominou o jogo 5x1, poderia ter sido 7 dominou o jogo totalmente, como muitos falam que esses times, né, na verdade, essas seleções aqui sul-americanas, é como se não fosse muito um parâmetro, assim, pro Brasil por isso que o Brasil ele vem sempre muito bem nas eliminatórias, e às vezes quando chega ali na Copa do Mundo, né acaba tendo um pouco de dificuldade, mas o Brasil fez o que tinha que ser feito, fez o papel de casa 5x1, Neymar agora é o maior, né, o maior artilheiro da seleção brasileira e a seleção segue se preparando agora para poder enfrentar o Peru e a gente espera que a gente tenha um jogo ali mais difícil, né, não é ainda aquela seleção que vai trazer aquela dificuldade ali para o Brasil que vai ser um parâmetro para o Brasil mas a gente espera que no próximo jogo o Brasil ele tenha ali um jogo mais difícil, né contra a seleção do Peru olha, e o Vasco ele treinou forte ontem, né, nessa sexta-feira seguiu treinando forte, se preparando para o próximo jogo que será contra o Fluminense no estádio do Newton Santos, né o Vasco vai jogar no Newton Santos contra o Fluminense o Vasco segue numa situação ali complicada na Copa, no Campeonato Brasileiro, né na zona de rebaixamento e ontem nós tivemos ali uma entrevista com o atacante Verrete, né que falou, elogiou ali a torcedora do Vasco a festa que o torcedor do Vasco fez, né ali em frente, São Januário ele falou que isso dá um plus a mais ali dá um ânimo a mais ali os jogadores que estão muito empenhados em tirar o Vasco dessa situação inclusive o técnico Ramon Dias ele disse, né, ele falou tô dizendo pra todo mundo tô dizendo pra torcedor do Vasco que o Vasco ele não vai cair então o Vasco treinou forte ontem segue se preparando para o clássico contra o Fluminense que também treinou forte ontem, né nessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro se preparando para esse jogo contra o Vasco o Fluminense tá numa situação melhor na tabela de classificação deixa eu ver aqui direitinho o Fluminense segue o Fluminense ele segue aqui na quinta colocação, né do Campeonato Brasileiro com 38 pontos uma chance de título assim bem pequena, né bem pequena a chance de título do Fluminense na Copa, no Campeonato Brasileiro mas na Copa Libertadores o Fluminense vem muito bem e tem total chance esse ano de conquistar a taça lembrando, a final da Libertadores esse ano será aqui no Rio de Janeiro será no Maracanã então já é um estímulo a mais aí para o time do Fluminense para o torcedor do Fluminense quem treinou ontem também foi o Botafogo, né Botafogo também treinou forte ontem o Botafogo vai se preparar para esse próximo jogo que será um jogo difícil contra o Atlético Mineiro e esse jogo será lá em Minas aonde o ex-jogador Vampeta ele deu uma declaração falando que nesse retorno aí nessa volta, né depois da data FIFA ele acha que Palmeiras, Flamengo e Grêmio vai encostar no Botafogo porque ele acha que o Botafogo não vence o Atlético lá em Minas e depois o Botafogo tem outro jogo difícil que será contra o Corinthians lá em São Paulo e ele acredita que o Botafogo também não vai vencer realmente se o Botafogo perde para o Atlético Mineiro e perde para o Corinthians e o Palmeiras ali Flamengo, Grêmio consegue ganhar os seus dois jogos seria uma combinação muito mais, né pode acontecer realmente o campeonato iria embolar não sei não sei o Botafogo tem totais chances de vencer o Galo lá em Minas e Corinthians também lembrando que o Botafogo ele foi em São Paulo e venceu o Palmeiras que é muito difícil venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque por 1x0 venceu o Grêmio lá no Sul por 2x0 enfrentou o Santos na Vila saiu perdendo por 2x0 e no final buscou empate o Botafogo vem muito forte tudo bem eu acho que está está vendo essa desconfiança agora da parte de algumas pessoas pela eliminação na Copa Sul-Americana e pela derrota no Clássico contra o Flamengo que foi 2x1 para o Flamengo poderia ter sido 2x1 para o Botafogo também eu não sei essa foi a declaração do ex-jogador Vampeta e por falar em ex-jogador quem deu uma declaração também que está aí rendendo uma polêmica foi o ex-atacante Souza que jogou no São Paulo ele disse o seguinte sobre a final da Copa do Brasil São Paulo e Flamengo ele diz assim eu tenho a plena confiança que o São Paulo ganha os 2 jogos da final da Copa do Brasil contra o Flamengo o ex-atacante Souza que tem uma identificação muito grande com o São Paulo jogou no São Paulo ele disse que tem a confiança que o São Paulo ele vai ganhar os 2 jogos do Flamengo no Maracanã e também no estádio do Morumbi o que você acha dessa declaração não é bom esse tipo de declaração não é bom porque as vezes mexe ali com o outro lado isso deve chegar na diretoria isso deve chegar nos jogadores já chegou no meio da torcida do Flamengo então realmente muitas pessoas vêm dando o São Paulo como favorito a ganhar a Copa do Brasil todo mundo sabe que o Flamengo está num momento muito conturbado também os jogadores ali com o técnico Sampaoli está um clima meio complicado no Flamengo vários títulos perdidos esse ano mas esse tipo de declaração as vezes acaba dando uma força ali pro outro lado eu sei que essa final de Copa do Brasil ela promete porque é o único título que sobrou pro São Paulo São Paulo não tem mais chances ali no campeonato brasileiro só um milagre e o Flamengo também tem chances mas está bem atrás ali do Botafogo está bem distante do Botafogo não é impossível mas está bem difícil também então a Copa do Brasil é como se fosse ali aquele único título aquela única taça e os dois vão brigar por ela como eu venho falando aqui a Copa do Brasil envolve a questão financeira que é uma premiação muito alta muito boa vaga direta na Libertadores e um título um título que o São Paulo um time do tamanho do São Paulo não tem ainda e o Flamengo seria a sua quinta taça de Copa do Brasil e olha o Flamengo se prepara também para poder enfrentar o Atlético Paranaense e esse jogo ele vai acontecer lá no Espírito Santo no estádio Kleber Andrade lá no Espírito Santo esse estádio fica lá em Cariacica e com certeza vai estar lotado a torcida do Flamengo é muito grande no Espírito Santo eu morei no Espírito Santo e eu vi lá a torcida do Flamengo é muito grande a torcida também do Atlético Mineiro e a torcida do Cruzeiro porque é perto ali de Minas e eu vi nos prédios ali Guarapari no Espírito Santo na praia não sei se você conhece muitas bandeiras do Atlético bandeira do Cruzeiro pendurada nos prédios lá tem uma torcida muito grande muito grande do Flamengo Atlético Mineiro Cruzeiro como eu falei Vasco também Vasco e Fluminense também tem muitos torcedores então com certeza vai estar lotado o estádio a torcida apoiando o Flamengo nessa partida agora e quem pode fazer a sua estreia é o goleiro o goleiro Rossi que não estreou ainda pelo Flamengo há uma expectativa muito grande pelo goleiro e por ser também um goleiro pegador de pênalti então o Rossi vem se preparando e ele está apto para poder fazer a sua estreia nesse próximo jogo do Flamengo esse jogo vai acontecer na quarta-feira dia 13 lá no Espírito Santo às 21h30 tá bom? nós vamos ficando por aqui esse foi o nosso primeiro tempo de notícias e vamos voltar à tarde com mais notícias do nosso futebol brasileiro se você puder dê um like nesse vídeo se inscreva no nosso canal e ative o sino da notificação forte abraço e até mais tarde BTB Esportes seu canal de notícias